Se emocionou, se você chegou até o final, é porque eu tô morto, tá com a perna fudida, se engasgar, se fosse engasgar, chupando tudo, eu mandava até fora. E aí, rapaziada que assistiu o Aftermet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje eu tô o quê? Com essa amiga aqui que a gente gravou há mó tempão junto. Lucas, pelo menos, gravou o último, que foi o essencial. O zombie não conseguiu. É, tá enrolado. É, aí hoje tá de volta aí. Bem, antes de falar o tema de hoje sobre o que é hoje, amigo, tá acabando o Prêmio Ludopide de 2018. As votações se encerram agora, dia 28. Vai tá aí na descrição o link pra você clicar lá e curtir o Aftermet. Sacou? A gente já ficou entre os cinco primeiros, mas se a gente ganhar também é maneiro, né? Sim. Se ganhar é bacana. Dá aquela bola bacana. Porra, consegue já pra negociar umas paradas bacanas pro caralho, enfim. Tá o link aí na descrição, você vai lá votar, tranquilo? Hoje a gente vai falar de quê? Vamos falar de jogos abstratos. Vamos fazer uma lista dos nossos jogos abstratos preferidos. Exato, os nossos preferidos. Tem o que a gente mais gosta. É, geralmente o preferido é o que a gente mais gosta. É só pra deixar claro. A gente não vai fazer um preferido. É só uma clarificação. Vamos fazer um preferido que a gente não gosta. Você sabe que hoje em dia a interpretação tá complicada. É, mas hoje em dia ninguém tá entendendo nada. Verdade. Qual é a descrição de um jogo abstrato? Bom, acho que a primeira coisa é a ausência de um tema real. Zero tema. Você não tem tema, mas você cola com cuspe qualquer coisa e é isso aí. Pouquíssima sorte. Exato. Pouca ou nenhuma. Quase zero sorte na parada. Regras elegantes. O que é isso? Regras elegantes. São jogos simples, com poucas regras. Exato. E quando a gente fala que um jogo é elegante, é porque mesmo tendo regras simples, ele tem uma profundidade estratégica absurda. Exato. Apesar de você ter um conjunto de regras que é pequeno, dá pra fazer uma porrada de coisa com isso. Exatamente. Certo? Sacou? Outra coisa é que os elementos que estão presentes não necessariamente representam algum fenômeno natural. Exatamente. Não necessariamente. Pode representar ou não. A gente vai falar dos jogos aqui e vocês vão ver que não tem nada... no mundo real tu não faz isso. Não rola essas paradas. Não tem esse comparativo. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Porque tem um que você costura, né? É. Após o spoiler. Spoiler, spoiler. A grande maioria dos jogos abstratos eram com dois jogadores. Só que hoje já tem jogo abstrato com maior galera. Já tem jogo com maior galera. E também você não tinha questão de informações escondidas. Nem greve. Tudo tá na mesa. É, mas hoje alguns jogos abstratos já modificam um pouco essa questão. Já tem alguma coisa escondida que tu vai descobrir com o tempo e tal. Exato. Por aí vai. Então vamos começar com o Lucas. Opa aí. Lucas, diz aí o teu primeiro jogo. Primeiro jogo, abstrato, tu acha bem bacana. Chama Balzac. 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 Quem não gosta de uma Balzaca, né? É. Tem essas preferências também, Rogério. É o seguinte. Balzac, como o nosso amigo Balzac que ele falou, é um jogo que você tem que, cara, nem sei explicar. São várias peças em cima da mesa. De madeira. É. Montar uma estrutura e deixar aquela parada equilibrada. Só que são várias formas diferentes, né? No... É. O jogo funciona, né? Com o esquema de compra de peças, né? Exato. Com o leilãozinho, né? Então você leiloa aquela que você quer, mas também leiloa aquela que você não quer. Não quer. Não quer. O que é o mais legal. Você pode dar uma piranhada no amigo, num jogo. A informação é completa. Todas as peças estão dentro. Você sabe quais são as próximas peças que vão vir pra poder encaixar. Você escolhe uma peça pra dizer se quer ou não quer. E aí, a partir disso, os amiguinhos têm que leiloar para não ficar. Ou, se quiserem, tentar encaixar. Exato. Exatamente. É um quebra-cabeça bem divertido. Tem estruturas que você não acredita que vão ficar. Que você consegue fazer aquilo, né? Sete peças, oito peças é um absurdo durante o jogo e sempre extremamente divertido. Uma partida de Balzac tem Player Elimination, que a pessoa que vai caindo vai saindo. E também o Player Elimination não chega a ser um problema porque quando já começa a cair, a não ser que tu tenha algum probleminha. É, derrubou a primeira peça logo no começo. Eu sei que você seja um guerreirinho. Não, não. Porque você vai... É só pegar a bola. É. Se for só pegar a bola, tu vai chegar e vai morrer logo ali no início. Não, ou fazendo a torre eterno. Não, mas o que acontece? O que eu tô falando é o seguinte. Quando começa a cair, já tá pra cair de geral. Tu não vai ter aquele problema de Player Elimination de ficar um tempão te esperando os outros acabarem de jogar. Que nem o Bang, que você, porra, ao invés de eliminar logo no começo... Não, não. Ou você cai no início e tem problema por cair cedo. Às vezes acontece com alguns amigos aqui na mesa. É muito cedo. Ou você fica bastante tempo fazendo aquela estrutura. Uma parada que eu não gostei do Balzac, por isso que ele não fica entre meus preferidos, pra mim era um puzzle que você, desde o início, tem habilidade pra encaixar as peças. Tipo, eu sou o cara que vai sobreviver até o final. Quando, na verdade, ele é um jogo de leilão. Então, cara, a questão é justamente essa. Eu achava que era um jogo de habilidade de montar. Mas, na verdade, é de leilão. A cubra é alta no leilão. Você pode superar o leilão se você for superábil no equilíbrio. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que tá sozinho. Cara, eu fiz prospecção das peças. Você estuda arte, cara. Estudei essa porra na faculdade. Eu não sei nem o que é prospecção. Exatamente. Pra saber como é que eu... Isso não existe. Eu comecei a encaixar... Tem que acabar com a prospecção. Então, uma coisa legal é pedir pra lá pros nossos telespectadores que estão aí de longe. Tem as pecinhas branquinhas e as pecinhas vermelhas. As vermelhas são as mais difíceis. São as mais difíceis. Se tem um amiguinho que pegar a vermelha, ele quer ter fodeus. É. É verdade. Então, o que que rola? Eu fiquei um pouco decepcionado com essa parada. O cara que consegue gerenciar melhor a grana dele consegue fugir de mais peças. Verdade. Então, o cara ganha, às vezes, com poucas peças. O cara que teve a habilidade de encaixar a parada toda... Ah, mano. Perdeu porque caiu. Então, vai lá, zombie. Qual é o seu jogo agora aí? Então, querido. Um dos jogos abstratos que eu mais gosto é o River Dragons. O River Dragons é aquele da pontezinha? Que os caras tem que ficar andando de um lugarzinho pro outro, cara. Exatamente, cara. Ele é um jogo que ele foi trazido e foi feito pela Matagor. O designer é o Roberto Fraga, tá? E ele é muito maneiro porque o jogo é bem simples. Você tem que levar o seu bonequinho pro outro lado do tabuleiro que é onde fica a cabana dele. Pra você poder fazer isso, você vai ter que pegar pecinhas que você vai colocar no meio do tabuleiro. Que são as pedras. E você vai pegar umas plaquinhas que elas variam de tamanho. E você vai usar essas plaquinhas como se fossem potes. Pra você poder fazer uma estrutura. E a movimentação do jogo é feita por meio de carta. Diz no quanto você anda, né? Exato. Se você vai andar, se você vai correr. E o que é bacana no jogo também é o seguinte. Se dois carinhas ficarem na mesma ponte, na mesma plaqueta, os dois caem. Então você tem que saber quando vale a pena correr. Quando vale a pena andar. Quando vale a pena pular. É, porque não pula. Se correr você não pula ninguém. Exato. E se você botar a carta de pular e não tiver ninguém, você cai na água. É. E aí você bota pro começo. Parece bobo. Verdão. Mas não é. É porque a carinha dele é meio boba, né? A cara dele é boba, mas ele não é boba. Até porque todo mundo escolhe junto a carta que será jogada. E você já faz uma mão de cinco cartas e no começo da rodada você já escolhe as cinco cartas e a ordem que cada uma será jogada. É porque você faz essa ordem variável, né? Exato. São dez cartas, né? Não, é seleção programada. É seleção programada. Você faz a programação ali e vai executando ela. É. Então nem sempre você conta. Porque, pelo menos, tem carta que tira pontezinha, sacaneza medinha. Tem carta que tira ponte, tem carta que tira pedra. Tem carta que trava a jogada pro jogador. Eu joguei duas partilhas e achei ele bem bacana. Tem um dragãozinho, né? Que o cara não joga. Exatamente. Uma parada que me surpreende é nenhuma editora nacional ter pegado esse jogo ainda. Ninguém que se interessou em trazer esse jogo ainda. Porque ela não tem texto pra caramba, tem um visual maneiro. É verdade. Então ele é apelativo na estante, chama a atenção, né? Bota palitos de sorvete ali, corta. É. As pontezinhas são palitos de sorvete. É como se fosse palitos de sorvete. Basicamente isso. Cinco tamanhos diferentes. Sorvete não, de picolé. Picolé, picolé. Fica a dica aí. Eu sei como é que tá a licença dele aí. Você, que é editora nacional, não sabe o que trazer? Traz um abstrato. É, River Drago. Quem sabe não sobre a diversão offline de agosto. É, seria bacana, né? Nem pensado de março, pensado de agosto já. Bem, o meu primeiro jogo que eu vou citar aqui foi também um dos primeiros jogos abstratos que eu joguei. Lá na casa do nosso brother, Bru. Ele me apresentou o Pueblo. Ele é do Kramer e do Kaisling, que são dois desenhados que eu gosto muito. Os mesmos do... O Kramer é do Tikal e do El Grande. Aham. E o Kaisling é do Tikal também. Eles fazem dupla com o Kramer no Tikal. E o Pueblo foi um dos primeiros que eu joguei. Eu não conhecia eles na época, né? Só fui conhecer o Tikal e o El Grande depois. Ele tem um desenho meio inca, meio mágico. Exatamente. O Pueblo é esse esqueminha. Ele, você tem as peças, tem que ir montando as peças no tabuleiro. Você tem só uma regrinha que você não pode fazer balanço. Balanço é varanda, né? Você não pode ter uma peça e outra peça sobrepondo com um pedaço pra fora. Tem que ficar sempre tudo encaixadinho. E o tema do jogo é como se você tivesse que montar um povoado e tivesse um fiscal. O fiscal vai andando em volta do tabuleiro. Lembra aí. E conforme ele vê as peças que você colocou, que cada um tem uma cor, você pontua pelas peças que o fiscal tá vendo. Então quando ele para numa fileira, todas as peças que ele estiver vendo no sul, você ganha ponto pra cada peça. Aí em cada vértice do quadrado que ele vai dando volta, ele vai analisar por cima. Então ele pontua olhando de fachada, de elevação e olhando de vista de topo. É muito maneiro. Então você vai encasar. Tridimensional. Cara, é sensacional. Ele deve gostar muito. É sensacional, cara. Você tem que se preocupar em ver em dois pontos de vista diferentes. Então quando eu joguei esse jogo, minha cabeça explodiu, só que ele tá out of print. Cara, tu chega no BGG, é uma fortuna conseguir ele. Quando eu joguei ele, acho que foi em 2011, 2012 e por aí. Então desde lá eu tô atrás dele e não consigo encontrar um coelho. Eu acho ele sensacional. Acho ele maneiro. Ele tem que ter uma quantidade limitada de peças, né? Que é o trilho de endgame. E você tem que ficar dando essa cara errado ali de botar uma pecinha. Então tem peça que você coloca que tampa do amiguinho. Tanto na elevação como na vista de topo. E aí vai ferrar o amiguinho na hora que eu passar o fiscal. Aí na hora que vai passar o fiscal, vai ver, tu vai ganhar mais pontos. Cara, é sensacional. Vale muito a pena jogar com o Evo. Fala teu próximo jogo aí, Lucas. Cara, meu próximo jogo é tipo assim, vida de inseto, né? Não, tô brincando. Hive. Hive é um jogo de informação completa, né? Você e teu adversário tem a... Aliás, todos estão vendo ali o que tá fazendo, né? Não, você sabe a quantidade de peças que tem que vai colocar. Então você coloca a abelhinha um na frente do outro. E cada inseto tem um poder variável diferente, cara. Então a aranha dá a volta, a joaninha pula, o inseto toma conta e imita o outro. O besouro trava por cima. É um jogo dois player do John Yanni, o autor, né? Ele é muito simples, cabe numa sacoarinha. E pra mim é fenomenal o Hive como... Ele chegou a ser lançado no Brasil? Ainda não. Mas ele já tá programado pra esse ano? Redbox Editora tava e eu tô de programa. E aí eu comprei fora porque eu tava muito ansioso. E ele cabe num saquinho, né, cara? Vai ser que esperar. Tem versão ainda menor, né? Tem versão pocket, eu acho que ainda é. A pocket já cabe num saquinho, as peças são um pouquinho menor. Cara, se é normal, cabe num saco. Pois é. É que a peça é um pouquinho maior e ela faz barulho. Tem gente que não gosta e eu lembro dos meus jogos de botão, então eu adoro ficar com aquele saquinho. Saco de um lado pro outro. É, pronto. Pra levar, vai funcionar já. Caralho, cara. Essa porra, eles tomam muito açúcar quando vem pra casa e é assim, mano. Zumbido, o teu segundo jogo? Cara, o meu segundo jogo, ele é o Onitama. É um 2 player? É um 2 player, tá? O design é chimpei sato. Chimpei sato. Tem review on the internet? Vai aparecer aqui em cima. Tem review. Qual a parada? O Onitama, ele tem uma pegada que me lembra muito o xadrez. Ou até o jogo de damage. Porque ele tem uma movimentação em grade. E tem um visual bem maneiro. O visual dele é lindo pra caralho. Dos abstratos que eu conheço, são os visuales mais bacanas. Porra, é um dos melhores. As PCs são bacanas, o play match é bacana. Porra, você tem um play match pra movimentação. As cartas, né? As cartas são todas, porra, belamente ilustradas. É, e as cartas, elas são movimentos do Kung Fu. Exato. Então o tigre, a garça, o grilo. E qual é a grande sacada do Onitama? Você tem, cada um tem um sensei e tem, se não me engano, o quarto senpai. É. Senpai que é o aluno mais graduado. Exato. Eu sou karateka, então eu sei essas paradas. E aí você coloca cinco de um lado, cinco do outro. Todo mundo tem as mesmas peças. Você vai só obter ali as cartas. Cinco cartas. Seis, seis, cinco no meio. Que vão ficar um pouco mais. No portal. Contando entre os jogadores. Isso que eu acho girado no jogo. Esse é o mais rápido. É muito foda. Você tem essa variação, essa rejogabilidade entre partidos. É, é difícil um... Você só joga com cinco cartas, ele vem com mais dezesseis, eu acho. É. Em vez de aqui, ele já vem expansão com mais cartas ainda. Exato. Então você tem essas cartas girando. E a movimentação é só feita com base nas cartas. E a carta que você usa, tem que usar com cuidado. Porque quando você usa, você vai passar essa carta pro teu adversário. Sabe pro adversário. Sabe pro adversário. Sabe pro adversário também. Sim. Primeiro ela fica num... Não. Porque faz diferença nesse lugar. Ela fica num limbo. Depois vai pro adversário, ele pode ou não aplicar aquela carta em você depois. Exato. E o maneiro do jogo é você saber quando usar e quando não usar uma carta. Exato. E o jogo termina de duas formas. Você faz ou um sensei ou um senpai dar uma porrada num sensei adversário. Que ele foi derrubado, matando. Ou quando você leva o teu sensei para o dojo do adversário. Conta a alma. Então... Tu tem que se preocupar... É só o do meio. Tu se preocupa tanto no combate como na ocupação da área. Exato. Se você chegar lá, você ganha a parada. Ah cara. Pode ruxar pro sensei porque senão ele morre pra qualquer um. Se você meteu o teu sensei na pente, ele vai levar a tapa rapidinho e acabou o jogo. Fabrício, qual é o seu jogo? Qual é o seu próximo abstrato? O meu próximo abstrato? É. É La Boca. Hummm. Seu vagem. Isso é na barca. O La Boca foi um dos jogos também que eu comecei a jogar lá no início também. Foi logo o próximo. Acho que você mora e foi no mesmo dia do Pueblo. Foi um dia que ele colocou um especial ali de jogos abstratos. E cara, La Boca, ele me deixou muito mais feliz do que o Pueblo. Por quê? Porque La Boca, tu joga de dupla, né? Você vai carreando a dupla. Exatamente. Você pode até oito pessoas e vai todo mundo jogando junto com todo mundo. Isso. É um jogo cooperativo. É. Você tem ali um pattern que você tem que cumprir. Exato. Aí você tem o seu ponto de vista, o cara tem o ponto de vista dele. Aí ele tem que montar. Você tem que montar o que você tá vendo e ainda montar o que o cara lá tá vendo. Cara, é sensacional. É muito maneiro. É sensacional. E você ganha mais pontos pelo tempo que você leva pra fazer a configuração. Quanto mais rápido você montar a sua configuração, maior é o que você faz. Cara, é sensacional. Você pode jogar sem medir o tempo, só pra se divertir, que já é maneiro pra cacete. Mas, cara, é bem irado esse esquema de montar os pontos de vista. É muito legal. E aí você vai jogar sem pontos. Pode jogar sem pontos. Pode jogar sem pontos. Pode jogar sem pontos, cara. É divertido. Dá pra jogar. Tem que lente com pena. Porque você interage com as pessoas diferentes. Então com alguma que você nunca teve afinidade, você acaba fazendo rápido. É tipo o rei da praia, quem faz mais ponto com a dupla diferente. E tem um esquema bacana que ele tem um modo básico, que toda carta tem uma configuração branca e uma azul. A branca é a básica e a azul é a configuração mais difícil de se fazer, sacou? Eu acho sensacional, eu tenho ele, são de dois designers que eu gosto demais, que é o casal Ainca e o Marcos Grant, que fizeram o Village e agora fizeram o Rages of the Guns, fizeram aquele que a gente jogou, o hotel que vai cortando as paradas do laboratório lá. O Exit The Guns mesmo? É, o Exit The Guns deles também. Ah, eles também, Exit The Guns também. Eles fizeram essa série, sacou? Então eu acho bem maneiro, designers que eu gosto de outros jogos fazerem abstrato ilegal, sacou? Então, cara, fica a dica aí, ainda mais se você trabalha com construção, com arquitetura, estudando arquitetura, estuda a forma é sensacional, pra você poder fazer os pontos de visita e elevação, é bem bacana. E acho bacana também falar que o lance da escolha do nome, o La Boca, foi proposital, pra lembrar justamente o bairro da Argentina. Ele é inspirado no La Boca, que é um bairro da Argentina. Eles foram lá, gostaram, fotografaram e quiseram fazer o jogo assim. Na verdade ele é inspirado no bairro, né? Ele é inspirado no Caminito. Caminito, é, 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 é um bairro que fica no bairro da La Boca. Exato. Essa coisa é sensacional. E no Manoel e Fá lá, que eu fui no bairro, tá bem maneiro. Ele tava lá com a esposa, viajaram, acharam foto, começaram a fotografar e tiveram uma ideia de fazer um jogo. Vai, Lucas, qual é o teu próximo jogo? Bom, o meu próximo jogo, como o meu amigo tinha falado, até chamou a atenção dele, não é porque não tem detalhes e ele é muito detalhado. Santorini. Tem uma arte bem trabalhada. O doutor Gordon Hamilton, que representa a cidade de Santorini na Grécia e os discípulos dos deuses. As miniaturas são excelentemente bem feitas, mas o que chama mais atenção é o visual da cidade de Santorini, com os prédios, três andares e as redomas, as cúpulas azuis, né, mas o jogo é um abstrato. Você tem que levar um de seus dois discípulos até o topo do terceiro andar. Na versão que eu tenho, é uma versão de Kickstarter, que ela tem deuses e poderes, que eu, particularmente, não gosto. E dá poderes especiais, né? Dá poderes especiais. E dá poderes desequilibradas. Exato, os poderes são muito desequilibrados. Não, é. Se você jogar, tem deuses básicos, deuses avançados, mas dentro do mesmo ramo de deuses, ainda há o problema de... Desequilíbrio. O desequilíbrio. Então, Santorini, básico, sem os deuses, pra mim, já é um quebra-cabeça extremamente divertido. Você vai pegar, vai sentar com outro jogador, você vai saber o que ele pode fazer, tem duas regras. É fenomenal o jogo. Vai, Zubito, qual é o teu próximo? Querido, o meu segundo, ele fica pra Kodama, The Tree Spirit. Tá, ele foi lançado lá fora, na gringa, pela Action Phase. Design, se não me engano, é o Daniel Solis. É um tile placement? É, na verdade, não é tile, né? É preciso ir até com carta. Cada um começa com uma carta. E você vai... O jogo, ele se passa em três estações do ano. E você vai crescendo a sua árvore. E você vai pontuando pelo tamanho dos galhos que você tem dentro da sua árvore. E pelos elementos que tem em cada carta. Em cadeia, né? Em cadeia. É, é um tile placement de cartas com set collection. E ele é um tile placement diferente, porque ele não tem uma área, basicamente, que o prende. Tu vai crescendo. Vai crescendo. A única coisa que você não pode fazer, tapar totalmente uma carta com a outra. E você fazer um crescimento negativo. Ou seja, você descer uma carta de galho pra baixo do plano, de onde tá crescendo o tronco. Tu tem o tronco aí, tem que expandir pra cima. Exatamente. E você, cara, a arte do jogo é bonita pra cacete. Todas as cartas são muito bem ilustradas. E ele cria essa mitologia dos Kodamas. Que você vai atendendo a cada espirituzinho, né? Sim. E, cara, é um jogo rápido. Tem umas cartas de objetivo bacana. Toda a estação do ano muda o objetivo. Então, as regras de pontuação são levemente alteradas, pra dar uma jogabilidade muito grande pra você. E o jogo, ele também tem uma sacada, que é dentro de uma rodada, você não pode fazer mais do que 10 pontos. Justamente pra não deixar uma pessoa ficar muito na frente e a outra pra trás. Pra sempre poder possibilitar que o cara que tá em segundo, numa jogada, consiga empatar ou até passar. Isso é bem legal. Então, isso ficou muito maneiro. E já tem review dele aqui no canal. É só você chegar aqui e ver qual é. O meu próximo jogo, já de um designer que eu falei aqui, que é o Azul. Ele também é do Kislin lá, que é o cara que fez o Tikal e que fez o Poebo também. E eu comecei a chegar à conclusão que eu gosto dos jogos amistados desse cara. Porque o Azul é muito irado. O Azul, ele simula como se você tivesse que montar azulejos. Sacou? Então, você... É um português querendo montar azulejos. Cara, que eu acho muito irado. Não sei se é porque também ele entrou na mesma época de Lisboa, que começou a entrar no mundinho ali. Mas que era sensacional. O próximo jogo que ele vai curtir é Vasco da Gama, hein? Não, isso é meio errado. Não, pá. Esse foi o segundo. No Azul, você tem uns pratinhos onde você coloca as peças, aí você escolhe um pratinho na sua vez. Aí pega todas aquelas peças que estão no pratinho, essas peças vão para ali randomicamente. Tem um saco, tu mete a mão, borda ali. Acho que é quatro peças em cada pratinho. E você tem que criar um padrão? Isso. E o papel é que todo mundo tem o mesmo padrão para configurar. Só que, obviamente, as peças que você vai pegar são completamente diferentes um do outro. Aí você ganha pontuação por tipo que você fechar e por fileira que você fechar. Isso é muito maneiro. Vai trazer uma editora nacional, já estou sabendo aqui, vai trazer o Azul para cá, que é um abstrato bem bacana, com apelo visual, super elegante, poucas regras, super elegantes. Elegantes. E deve ser um preço bom, porque é uma caixa pequena. Tem muita peça? Tem, mas eu acho que ele consegue vender bastante. E chama bastante a decisão. Não é um jogo de dois player, é um jogo que dá para jogar até quatro, se eu não me engano. E esse esquema do pratinho, cara, é sensacional. Porque não é sortear uma peça e pegar. Você vê na mesa as peças disponíveis. Então, você vai escolher um pratinho, você sabe que o cara está escolhendo o que o cara vai fazer. É bem maneiro. Vai, Lucas, fala o teu último jogo aí. Então, o meu último jogo, por coincidência, é meu preferido. É patchwork. Vocês falam que queriam dar spoiler, que não acham que está costurando uma colcha de retalhos. Pô, eu acho um jogo genial. É do Uvi, né? O Uvi, não consigo falar o nome. O Uvi já faz só jogo sinistrão. Aí estava de festa. Ah, vamos fazer um abstratozinho aqui. Já não dava mais para reutilizar o Agrícola. Já não podia mais reutilizar o Caverna. É muita dor nesse coração. Já não pode mais reutilizar o Bonanza. Caralho, eu vou ter que fazer um jogo novo. Que merda. Você viu, eu usou o patchwork para fazer o cottage garden, né? Tá vendo? Que eu ainda não joguei, mas talvez estivesse aqui. Mas eu acho genial a mecânica de tempo que ele tem. Todas as peças são abertas na mesa, em volta do tabuleiro. Cada um tem sua coxa de retalho. É dois players somente. Você gasta tempo, compra elas com botões e gasta com tempo. E sempre o último jogador tem a preferência da vez. Então você pode jogar, acabar atrás novamente, consumindo menos tempo e jogar novamente. E ele é muito equilibrado na posição que você pontua os botões, que passa o tempo. Ele é extremamente equilibrado naquele jogo. Eu acho que é uma obra de arte, realmente, o patchwork. É, obra de arte é um termo muito forte. Mas eu acho que tem maneiro. Achei puxado. É, é uma obra. Eu demorei para jogar o patchwork e eu achei bem bacana esse esquema da seleção das peças. E qualquer coisa que é diferente de bota a mão no saco e sorteia, saco lugar, qualquer coisa diferente disso eu acho maneiro. Porque você consegue se planejar, você consegue ver o que está acontecendo. O que eu acho incrível é que nunca deu para eu pegar as mesmas peças. Ah, vou pegar essa aqui, vou pegar essa aqui, me encaixa perfeitamente no meu curso. Nunca deu para fazer isso. Não. Como o Féu escreveu também na Google Play, você já começa negativo o jogo. Então você vai tampando para não negativar. É fenomenal isso. Você já começa devendo, né? Você deve tudo no tabuleiro. Cada espaço é... E aí tem outras peças únicas também que você... Se você correr para pegar, você não faz o ponto do botão, você fica muito na frente da pessoa, não vai colocar tanta peça. Eu acho a matemática do jogo fenomenal. Zumbi, tu é o último. Cara, a minha última indicação é The Climbers, que é do designer Roger Lens. Ele é a minha última indicação, na minha opinião, é o melhor abstrato que eu já joguei. O jogo, ele é simples, mas é divertido pra cacete. Basicamente, você tem uma cacetada de pitoco colorido. Dá seis jogadores, né? Dá até cinco. Cinco, só. Você tem uma cacetada de pitoco pitado, cada face com uma cor diferente. E você vai fazer uma estrutura básica. Você começa com dois vergalhões brancos no meio da mesa. E no entorno, você vai colocar todas as suas peças. Porque você tem peça pequenininha, você tem quadrado, você tem retângulo, tem pitoco maior. Você coloca dois vergalhões brancos no meio da mesa e você vai colocando as outras peças coloridas no entorno. Até você cobrir totalmente aquelas peças brancas. E o que é legal do jogo é o seguinte, cada jogador vai escolher um peão que tem uma cor própria. E você só pode se movimentar na peça que estiver com a sua cor voltada pra cima. No começo da sua rodada, você pesca uma peça que não estiver ocupada. E você vai colocar essa peça em qualquer outro local. Podendo virar a forma que você quiser. Só que como você falou, não pode deixar uma peça solta. Não pode deixar uma peça voando. Em balanço. Exatamente. E você coloca ali. Então você vai subindo e o jogo termina quando ninguém mais tiver subido. Aquele que estiver no topo vai ser o vencedor. Bem, pra terminar eu vou falar do meu último jogo. Que na verdade é o meu preferido dentro desse esquema de abstrato. Desse esquema de abstrato. Cara, quando eu ouvi falar desse jogo pela primeira vez, minha cabeça já ficou maluca. Deu querer comprar de qualquer jeito. E hoje eu tenho ele com upgrade pack pra ficar mais bonitinho. Com facções novas. Que é o Tacho Calar. O design é o Vlada. Então não tem como ficar ruim. É, o cara que é foda, né? E ele foge um pouco dos padrões do abstrato. Porque ele tem uma arte maneira. Sacou? As cartas são maneiríssimas. E tem um texto. Tem muita regra. Não é um jogo elegante. Não é um jogo simples. Você tem regrinha de mover. Attack move. Movimento normal e tal. Só que, cara. Como ele é um pattern and build. Você tem que fazer na mesa o que tem na carta pra conseguir conjurar a magia. Brother, quando tu tá olhando dali. Que tu olha pra mesa. Aí só falta botar uma pedrinha pra fazer a magia. Cara, é muito maneiro. É sensacional. É uma arena. Cada um é um mago. Cada um tem o seu deck. Da sua facção. Aí você bota pecinhas, cara. Na mesa. Essas pecinhas vão comendo as outras. Aí você faz o pattern and build de conjunto, um dragão. Meu irmão, é sensacional. Tem review já no Aftermath. Era o único jogo do Top 10 que eu não tinha falado ainda. Eu falei dele esse ano. Eu não falei nada do Tascalar, não. Eu pedi pra jogar Tascalar. E no dia que eu não pude, ele jogou. Olha lá, olha lá. Olha o menino. Aí tá o quê? Três anos juntos de brother. E só uma vez que pediu, né? A sorte que tem o Nudes pra jogar comigo. E eu tenho Tascalar já, maluco. Bom, é bastante tempo. Ele foi muito criticado no início. Porque todo mundo falou que ele era caro. O jogo valia 40 dólares, se eu não me engano. Aí todo mundo falava que o jogo era feio. Irmão, não tem disso. O jogo entregava uma estratégia absurda. Cara, é sensacional. É um prazer absurdo o jogo de Tascalar. A única coisa que eu não curto muito nele é que ele não tem um modo de porradeiro pra quatro pessoas. Pra quatro pessoas você joga dupla. Dois contra dois. Ah, entendi. Não tem o free for all. Free for all é só três pessoas. Eu até entendo um pouco isso. Porque se fosse cada um por si em quatro, o jogo ia demorar muito tempo. Porque como você tem que fazer o pattern, você vai... O cara... Tem três caras que tem chance de piranhal pra você tá fazendo o tabuleiro. Ninguém nunca ia conseguir fechar. O jogo é eterno. O jogo base, ele vem com dois decks iguais, mas de cores diferentes, e dois decks assimétricos. Então são três decks assimétricos. Se você jogar com três pessoas, tu não joga com três diferentes. Mas, cara, eu gostei tanto que eu já tenho duas expansões. Sacou? Que é uma galera do gelo e uma galera que usa portais. Nunca joguei com essas facções ainda. Não li as regras. Sei que eles mudam alguma coisa. Mas acho que já vem no base, cara. Agora a segunda edição veio com as paradas maravilhíssimas. Que é o tabuleiro mais bonitinho. Cheio de sacanagem. Cara, sensacional. Tá, acho que calado. É duvlada. A gente já sabe a editora que traz jogos duvlados aqui pro Brasil. Sacou? Tem muito texto pra traduzir. Acho difícil ele vir pra cá. Aham. Mas, cara, se você sabe inglês, ou se... Tem que saber inglês porque cada carta vai ter um texto diferente. Tá, chica lá. É a minha dica de jogo abstrato. Sensacional. Independente de idioma, então. As cartas que você pega tem texto. Tem que saber inglês todo mundo porque cada um vai ter um deck diferente. Bem, rapaziada, então essa foi a nossa lista de 12 jogos abstratos que a gente gosta. É isso aí. Beleza? Não esquece que dia 28 agora termina o Prêmio Midopedia. Tá na descrição o link pra você poder votar aí embaixo, Zob. A descrição tá aí embaixo. Aqui? É, a gravadeira quase. Tá na descrição o linkzinho pra você clicar, curtir pra ver o Afternet, pra votar no Afternet e ajudar a gente aí, quem sabe, ficar em primeiro. Acho difícil. Mas é tudo possível. A gente não tem uma fanbase tão grande. Mas nada é impossível. Se você puder deixar moral pra gente, corre lá, clica pra gente continuar criando conteúdo assim. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vai no Ripples & Ripples também. É isso aí. Que é o nosso podcast de 18 mais. Se você tem menos de 18 anos, cara, vai fazer outra parada. Não ouça. Não ouça com a família do carro, não ouça com a filha de menor de idade. Fone de ouvido. Fone de ouvido. É isso aí. Se tiver menos de 18, não tá no carro, caramba. Mesmo a hoje não é possível. É GTA. E se você tiver dentro do carro com menos de 18, procure o Zobb que você é minha advogada. É isso aí. Me liga. Me liga. Liga pro Zobb com menos de 18, tá no carro, não tá ouvido, me liga que você vai precisar. Beleza? Então assiste esses dois vídeos aqui do lado. Se você ainda não assistiu, um forte abraço. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Abraço grande. Ramelinha.